Fala aí tudo tranquilo? Dica número 30 para você ter sucesso como motorista de aplicativo. E a dica de hoje tem a ver com a ferramenta no seu carro que se você utilizar ela bem, utilizar ela direitinho, ela vai com certeza te garantir algumas estrelas a mais na avaliação. E essa ferramenta é o seu rádio. O seu rádio é muito importante, ele pode tanto te ajudar quanto te atrapalhar na hora que você prestar o atendimento ao passageiro e na hora que o passageiro for te avaliar. Eu sei que quando o assunto é rádio sempre gera uma polêmica, tem alguns motoristas que não concordam, que dizem que o rádio é dele, o carro é dele e ele faz o que bem entende. Mas volto a dizer que se for bem utilizado, o rádio pode e com certeza vai te render mais estrelas, vai te render uma avaliação melhor. E o contrário também é verdade. Caso você não faça bom uso do rádio, ele pode sim prejudicar ser um calo na sua avaliação. Eu mesmo já tive experiência de carro com som muito alto, carro tocando rock, tocando funk, assim, coisas nada a ver que não combinam com o nosso trabalho, com o nosso dia a dia. Primeiro, volume. Procure manter o rádio num volume agradável. Nem muito alto para fazer muito barulho e nem muito baixo para ficar aquele ruidinho chato e irritante. Então, mantenha num volume agradável que os passageiros consigam ouvir a música e ainda assim conversar dentro do carro. Depois, com relação à estação. Eu sempre costumo perguntar e recomendo que você também o faça. Pergunte ao passageiro se a estação está agradável, se ele tem alguma estação favorita. Com isso aí você pode estar sintonizando o rádio no estilo de música que agrade o seu passageiro, deixando ele feliz e ajudando na sua avaliação. Você também pode tentar, por conta, acertar o perfil do passageiro. Às vezes você olha para a cara da pessoa, eu acho que essa pessoa gosta disso. E você mesmo está sintonizando, está ajustando e surpreendendo o seu passageiro. É um pouquinho mais difícil, requer um pouco mais de feeling. Mas se você conseguir fazer, o passageiro vai se surpreender e também vai te dar algumas estrelinhas a mais por isso. E por último, eu te recomendo sempre manter o rádio sintonizado numa estação neutra, aquela que vai agradar o maior número de pessoas. Uma bem comum que eu recomendo muito é a Antena 1. E aí, conforme a cidade, conforme a região, às vezes você tem uma segunda opção. Aqui em Santa Catarina a gente tem a Itapema, que é uma rádio que toca muito MPB, que também agrada a todo mundo. Então, seguindo essas dicas, com certeza você vai ganhar algumas estrelinhas a mais, vai melhorar a avaliação só pelo fato de usar melhor o rádio do seu carro. Gostou dessa dica? Aproveita e deixa aqui no comentário se você concorda ou não concorda. Se você faz alguma coisa diferente ou não, eu quero saber aí a sua opinião, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo.